Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação e hoje eu vim aqui trazer pra vocês cinco dicas pra quem vai cursar engenharia ou pra quem está cursando engenharia principalmente aí nos seus primeiros períodos. Eu juntei essas cinco dicas que com toda certeza são coisas que eu queria muito saber quando eu estava entrando no curso, né, assim, tipo lá pelo meu primeiro, segundo período e eu queria poder ter essa noção e hoje eu compilei essas cinco dicas aqui pra vocês porque quem sabe eu possa te ajudar a entender um pouquinho melhor onde tu tá, no que tu tá se enfiando aí e talvez poder também auxiliar no teu desenvolvimento, tá bom? Se alguma dessas dicas aqui te ajudar, tu pode deixar aqui nos comentários qual foi a que te ajudou e se tu tiver mais dicas pra compartilhar com a nossa comunidade das tuas experiências, também deixa aqui nos comentários que com toda certeza vai ser muito bacana receber e muito bacana poder saber também o que vocês estão passando por aí. Vamos começar com a primeira dica que eu posso dar pra vocês que eu acho que ela é uma das mais importantes, assim que é uma coisa que vocês já ouviram falar e muitas vezes isso já apareceu em outros contextos na tua vida mas é de que não é necessariamente a faculdade, a universidade que tu tá cursando que vai fazer o curso e sim você fará o seu curso. Cada estudante vai ter interesses muito particulares vai ter matérias que gosta mais, que se identifica mais matérias que realmente entende que não servem pra nada, né? A gente sempre ouve falar pelos corredores um ou outro fala, tipo, essa matéria não serve pra nada mas não necessariamente essa matéria é inútil de verdade talvez ela realmente só não sirva pra ti e pros teus interesses e não tem problema tu realmente não se identificar com tudo é normal tu não se identificar com tudo a gente tem uma falsa ilusão antes de entrar na faculdade de que a faculdade é um compilado de experiências e conhecimentos que a gente ama e que a gente gosta e por isso que a gente escolheu estar ali mas na verdade não é bem assim é um universo muito amplo, são muitas coisas e vai ter muita matéria que tu não gosta muita matéria que tu não se identifica assim como tu já experimentou em algum curso que tu fez algum curso técnico ou profissionalizante que tu fez ou até mesmo durante a escola ali, né? na educação básica mesmo a faculdade é muito parecida e tu vai ter que conseguir entender, te entender selecionar o que é importante pra ti e o que não é ou o que tu gosta e o que tu não gosta e até o que tu não gosta, mas mesmo assim tu sabe que é importante também não é só de maravilhas que vive o universitário, não é mesmo? e é muito normal tu começar a compreender principalmente da metade pra frente do curso que tu vai precisar se especializar tu vai precisar focar em algum conhecimento e quando eu digo se especializar não significa que depois tu vai precisar necessariamente fazer uma pós-graduação ou um curso técnico ou alguma coisa nesse sentido mas com toda certeza tu vai ter que evoluir os conhecimentos de uma determinada área ou de um determinado tópico o qual tu vai desejar trabalhar com porque é muito diferente, né? a faculdade é uma coisa e saber trabalhar com alguma coisa com uma área específica é uma coisa bem diferente são coisas separadas, né? a universidade é muito mais ampla é um universo muito mais amplo e em algum momento tu vai ter que entender tu vai ter que perceber que ou vai ser por uma conveniência de alguma coisa que tu já tá estudando para um trabalho ou alguma experiência de trabalho que tu já tá tendo ou é alguma coisa realmente de teu interesse pessoal que tu vai ter que se especializar para estar apto a trabalhar com aquilo em algum momento e isso é uma coisa muito tua, entendeu? é uma tarefa muito tua não é a tarefa da universidade te preparar pra isso e tu vai ter que se especializar e tu vai ter que encontrar ferramentas para poder se especializar a próxima dica a segunda dica que eu tenho aqui para dar para vocês queridos engenheiros ou pré-engenheiros é que uma ideia é apenas uma ideia é isso mesmo, meus queridos quando tu tem aquela ideiazinha para um trabalho da faculdade se tu não executa ela ela é apenas uma ideia se tu tem uma ideia genial para desenvolver um produto maravilhoso que vai resolver um problema magnífico da sociedade se tu não botar a mão na massa se tu não desenvolver esse negócio é só uma ideia e não adianta tu ficar chorando entendeu? não adianta tu ficar se gabando porque uma ideia é uma ideia as coisas na engenharia elas só são válidas de verdade quando tu executa elas então quando tu executou alguma coisa quando ela está funcionando ou não funcionando aí sim ela é algo que tu construiu de verdade aí sim é algo que tu pode dar valor é algo que tu pode se apegar porque enquanto tu tem uma ideia se tu ficar se apegando apenas uma ideia e não se apegar a desenvolver esta ideia desenvolver os conhecimentos para fazer com que essa ideia seja de fato materializada tu vai não vai conseguir nenhum crédito não vai conseguir nenhum dinheiro não vai conseguir nenhum glamour com essa tua ideia e vai por mim nessa área muita gente que já está no mercado há mais tempo está muito cansado de ficar ouvindo ideia a gente quer mesmo é ver coisas que foram executadas ou pelo menos tentativas de executar ideias entendeu? então vai por mim hein aquela ideia magnífica que tu tem aí é bom tu começar a botar a mão na massa porque senão as pessoas só vão ficar cansadas de ficar te ouvindo falar das tuas ideias brilhantes que nunca são executadas terceira dica que eu posso passar para vocês aqui é a seguinte ninguém desenvolve nada sozinho muitas vezes nas lives aqui nos vídeos vocês vêm me perguntar sobre coisas que eu já participei do desenvolvimento ou que eu estou desenvolvendo e vocês me perguntam uma pergunta acho que é bem frequente principalmente relacionada a minha área é se um engenheiro de computação pode construir um processador sozinho pode construir uma placa mãe de um computador sozinho ou se esse é o trabalho de um engenheiro de computação e uma resposta que eu posso dar para vocês a isso é de que sim e não porque por mais que sim eu tenha conhecimentos relacionados a essa área ainda assim eu sozinha aqui no meu quarto com os meus equipamentos eu não sou capaz de desenvolver um produto final sozinho ou ou vai ser alguma coisa que eu vou começar a projetar e de repente uma equipe de trabalho vai começar a montar esse sistema ou eu vou precisar de outros profissionais para agregar os meus conhecimentos para conseguir fazer isso funcionar mas na engenharia é muito difícil ter uma pessoa trabalhando em todas as partes de um processo desde da idealização protótipo desenvolvimento e depois montagem e manufatura em grande escala tudo sozinho muito difícil isso acontecer caso vocês conheçam um case desses vocês podem deixar aqui nos comentários mas essa ideia de que você está fazendo engenharia porque você não quer lidar com pessoas cara é uma baita de uma furada porque muito provavelmente você vai trabalhar em equipe com outras pessoas que tem outros conhecimentos outras ideias e você vai ter que lidar com pessoas principalmente caso você queira que uma das suas ideias se torne um empreendimento aí sim você vai ter que lidar com muitas pessoas porque você vai precisar de pessoas para desenvolver junto contigo ou caso você desenvolva todo o projeto sozinho ainda assim você vai precisar de fornecedores você vai precisar de pessoas para trabalhar na produção na entrega enfim para o negócio girar você vai precisar de pessoas e eu vejo que normalmente na engenharia as pessoas tem um certo discurso principalmente quem está começando aí de que ah eu vou entrar para a engenharia porque eu não quero falar com pessoas não quero lidar com pessoas quero lidar apenas com as máquinas e com as coisas e cara isso é um grande erro porque não é bem assim que acontece e caso vocês quiserem aí ouvir uma opinião minha também é uma grande burrice na minha opinião tu achar que tu não precisa de ninguém ou que tu vai trabalhar sozinho tipo na minha opinião isso é coisa de gente muito ignorante entendeu mas só minha opinião entendeu se tem opinião diferente porque eu sei que muita gente já ouvi esse discurso várias vezes tá várias vezes mas na minha opinião está sendo muito ignorante caso tu ache que tu não vai precisar de ninguém para conseguir botar um produto no mercado ou para conseguir ganhar um salário entendeu porque pelo menos com o teu chefe tu vai ter que lidar quarta dica que eu quero passar para vocês é uma dica assim muito bacana para aquele momento assim do mão na massa mesmo aí já eu estou falando no desenvolvimento do curso e também no desenvolvimento do teu trabalho assim que tu começar a trabalhar com engenharia né e isso é bem amplo para todas as engenharias que é saber pesquisar muitas vezes e na escola a gente aprende que a gente tem que estar com tudo aqui na cabeça né a gente tem que ser quase como se fosse uma biblioteca de conhecimentos todos gravados aqui e no dia a dia de trabalho e também principalmente né no dia a dia de estudo não é bem assim que funciona tu precisa ser um bom pesquisador tu precisa saber encontrar os conhecimentos que tu precisa para desenvolver alguma coisa porque é muito provavelmente você já ouvir essa frase de que a engenharia ela está sempre se modificando a tecnologia está sempre se modificando e um bom engenheiro precisa saber se adaptar precisa saber pesquisar precisa saber se atualizar precisa saber se moldar de acordo com o projeto de acordo com o que está acontecendo naquele momento e quanto mais cedo tu perder esse medo de pesquisar de ir atrás de não saber de conseguir também organizar o teu pensamento para identificar o que que tu sabe o que tu não sabe o que tu precisa de fato pesquisar né organizar esse pensamento é uma tarefa também que é um exercício que tu vai vivenciar muito durante o curso e muito também durante o teu trabalho e dentro dessa dica eu acho que é muito válido também eu compartilhar com vocês uma das ferramentas que está sempre comigo na pesquisa de componentes eletrônicos que é a Mauser caso tu não conheça a Mauser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores eles estão patrocinando o vídeo de hoje e é lá que eu faço a pesquisa de todos os componentes eletrônicos que eu preciso para os projetos que eu vou desenvolver na Mauser por eles terem o maior portfólio de fabricantes é muito fácil encontrar os componentes eletrônicos que eu preciso e encontrar também informações técnicas desses componentes como datasheet parte number quem é o fornecedor lá na Mauser eu também consigo identificar se esse componente eletrônico está obsoleto no mercado ou não e até encontrar similares de outros fabricantes para o componente eletrônico que eu estou precisando então a Mauser é um e-commerce que é incrível porque lá eu também consigo unificar todos os componentes eletrônicos que eu preciso para o meu projeto em um só lugar em um só carrinho posso compartilhar isso com a minha equipe de trabalho então caso tu queira conhecer um pouquinho mais da Mauser eu estou deixando o link deles aqui na descrição do vídeo salva nos favoritos que caso tu seja uma pessoa aí que está fazendo engenharia ou está fazendo algum curso relacionado à tecnologia que tu vai trabalhar eventualmente com componentes eletrônicos com toda certeza lá na Mauser vai ser o melhor local para te fazer essa pesquisa e o melhor local para te encontrar componentes eletrônicos mesmo aqueles que são super difíceis de encontrarem que são aqueles específicos que tu precisa para o teu projeto com toda certeza lá na Mauser tu vai conseguir esse componente eletrônico e agora a última dica a quinta dica a dica que eu quero passar para vocês queridos que estão começando o curso de engenharia ou que estão pretendendo cursar engenharia é que ser autodidata não é uma opção é quase uma obrigação vai ser parte do teu dia a dia e quando eu falo autodidata provavelmente tu vai ter uma imagem do que é ser uma pessoa autodidata que é tipo muito parece que a pessoa nasceu com isso sabe é especial que a pessoa de repente foi iluminada por uma luz e essa pessoa é autodidata provavelmente tu já escutou isso em algum momento tipo ah fulano é autodidata como se a pessoa fosse um ser especial ser autodidata é algo que tu vai começar a perceber que tu vai desenvolver isso inevitavelmente durante o curso porque vai quase ser exigido isso começar a florar em ti e durante o teu momento de trabalho também que deve acontecer muito próximo na tua vida tu vai perceber que isso vai ser essencial e é um costume que tu vai criar de que tu precisa ser independente quanto aos conhecimentos que tu precisa tu precisa ser muito ativo nos conhecimentos que tu precisa porque em muitos momentos tu vai ser colocado na seguinte situação se não for tu desenvolvendo o que precisa ser desenvolvido esse negócio não vai sair e não tem outra pessoa nessa equipe e não tem outra pessoa nesse local de trabalho não tem pra quem pedir ajuda tu vai se sentir um pouco solitário em diversos momentos e esses vão ser os momentos que tu mais vai aprender porque esses vão ser os momentos onde tu vai ter que sentar na frente do computador abrir o google e tu não vai fazer ideia do que tu precisa pesquisar mas tu precisa tirar um conhecimento dali alguma coisa alguma luz pra conseguir desenvolver o que tu precisa essa habilidade ela vai estar muito ligada com a outra dica que eu passei pra vocês sobre saber pesquisar ser um bom pesquisador mas quando a gente tá falando de ser autodidata não é só saber pesquisar saber os bons termos mas ser muito ativo em entender quando que tu precisa fazer isso e tu vai precisar entender e tu vai precisar fazer e evoluir isso é muito difícil porque todas as vezes que tu tiver nessa situação vai ser uma situação muito difícil muito dolorosa sabe mas mas tu pode já ir executando isso tu já pode ir exercitando isso em projetos pessoais que tu pode ir desenvolvendo então se tu tem vontade de desenvolver uma placa de circuito impresso desenvolva tu vai ver que muitos conhecimentos ali envolvendo esse assunto vão começar a florar e muitas coisas que tu não sabe vão começar a florar e quando chega nesses momentos é sempre aquele momento onde normalmente as pessoas desistem dos projetos e se tu desistir nesse momento meu querido tu vai estar se privando de acho que de desenvolver assim a habilidade mais importante pra tua vida que é a habilidade que vai sempre fazer com que tu se destaque cada vez mais que tu consiga fazer projetos cada vez mais elaborados então quer desenvolver uma placa de circuito impresso não sabe como desenvolva tu vai aprender nesse processo quer começar a aprender a utilizar o arduino pra desenvolver automação residencial faça não importa se teu primeiro projeto não vai funcionar direito ou se ele vai ser mais ou menos ou se tu não vai conseguir expressar a tua ideia exatamente como tu tava imaginando mas em algum momento tu vai ter que começar pra que em algum momento tu consiga evoluir essa tua habilidade a ponto de conseguir imaginar alguma coisa ter uma ideia e fazer ela se tornar realidade exatamente daquela maneira ou de tu conseguir pegar um serviço um trabalho que está sendo passado pra ti por um cliente ou por uma equipe de trabalho e conseguir chegar a um resultado que realmente satisfaça o que precisa ser feito então tu precisa começar quanto mais tu sofrer melhor tu vai tu vai ficar viu assim vai por mim vai ser difícil vai te render aí umas frustrações pesadas mas se tu ir em frente se tu continuar se tu não desistir aí dessa evolução com toda certeza vai dar certo beleza confia em mim que vai dar bom e se tu estiver passando por isso te desejo muito sucesso tá bom vai dar tudo certo amigo e é isso aí meu povo essas foram as cinco dicas que eu passei pra vocês eu queria muito poder receber esse tipo de vídeo quando eu estava começando então se tem alguém próximo também que está cursando alguma coisa relacionada tecnologia ou algum curso relacionado de engenharia faz esse favor pra essa pessoa passa esse vídeo pra pessoa beleza deixa aqui nos comentários também as suas contribuições e caso tu esteja acessando esse vídeo tem muito interesse em conhecer mais sobre eletrônica ou se tu trabalha com eletrônica como eu que amo componentes eletrônicos os meus projetos sempre são relacionados a alguma coisa voltada a eletrônica vai por mim que com toda certeza a Mouser vai te ajudar nessa caminhada vai ser uma ferramenta excelente clica aqui na descrição do vídeo salva nos favoritos que vai ser um link que vai te acompanhar em todo novo projeto e tu vai me agradecer depois viu quando tu começar a fazer tuas pesquisas ali na Mouser tu vai ver a quantidade de informações que tu consegue pros teus componentes e a diversidade desses componentes com toda certeza tu vai ficar encantado e tu vai me agradecer porque isso vai salvar os teus projetos já salvou os meus muitas vezes e é isso aí meu povo eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau tchau